Fala galera, Adriano Silva, Brothers Garage de São José dos Campos Pessoal, hoje a gente vai fazer a montagem, vou mostrar pra vocês passo a passo a montagem dessa bomba aqui da linha do Palio, Siena, Palio e Candy e outros modelos aí, bomba DHB Acompanha aí Pessoal, vamos lá então, como falei pra vocês aí, essa é uma bomba DHB, tá? Vou mostrar um pouco o próximo aí pra vocês, tá? É uma bomba DHB, essa bomba aqui pessoal, ela vai equipar, tá? Em específico, com essa posição de encanamento, ela vai equipar a linha dos antigos Palio, tá? 96 a 2000, Palio, Siena, Palio e Candy, tá? Vou pedir pra deixar aqui pra vocês, ó Um modelo pra vocês estarem lembrando aí dessa geração do Palio A primeira geração do Palio nacional, tá? Essa aqui em específico Pessoal, essa bomba da DHB, tá? Na verdade a DHB, ela equipa muitas linhas de carro pessoal Fiat, GM, Renault, Peugeot, tá? Você pega uma Peugeot 206, é esse tipo de bomba, tá? Porém com outras posições de encanamento Deixei aqui de exemplo pra vocês aqui, ó Esse aqui é de um Astra, tá galera? Ano 2001, tá? Ela já é com reservatório acoplado, ó É uma bomba DHB também, tá? Nós fizemos a restauração dela aí ontem Pra entregar pro nosso cliente, tá? Então pessoal, a gente tem Renault, Clio, Sandero Algumas Duster Linha Chevrolet em geral, tá? Astra, Vectra, Corsa Até 2010, mais ou menos A Chevrolet usava praticamente 100% dos carros deles Utilizava essa bomba da DHB, tá pessoal? Ou seja, pessoal Esse kitzinho de reparo aqui, ó E esse kit de rotor, tá? Até separei pra vocês aqui, ó Parte do motriz da bomba, tá? É original, tá? DHB, tá? O fabricante DHB aqui E a gente vai estar montando aqui, pessoal Com esse kitzinho de reparo Da Techcar, tá? Vou estar desmontando o kit aqui Vou abrir aqui pra vocês estarem vendo, pessoal O que que vem dentro dele, pessoal Aí, ó Nesse kitzinho aqui de reparo, pessoal Vai estar vindo aí todas as vedações Tá? Parte de vedações aí da bomba Vou abrir aqui com cuidado pra vocês estarem vendo Tá? Aí, pessoal E aí, pessoal Todas as vedações Tem uma roscadinha aqui Todas as vedações, pessoal E essa E essa Buchinha da bomba Já vou explicar essa buchinha da bomba pra vocês Vem também aí os tampões, tá, pessoal? Pra poder conservar a bomba Até ela ser montada no veículo Aqui, pessoal Desse lado São as peças antigas, tá? Que foram Removidas aí dessa bomba Bem como a bucha, tá? Esse outro eixo aqui, pessoal Deixei aí pra vocês Pra ilustrar o que acontece em algumas situações Quando tem um aquecimento muito grande Falta de fluido, tá? Se você tem um vazamento muito grande Procurar resolver o quanto antes Que esse eixo chega a fundir, tá, pessoal? Esse eixo aqui, ó Ele tem que deslizar, né? A bomba aqui, ó Lá ele desliza por dentro da bomba Lá vocês vão entender certinho Nesse caso aqui, o eixo fundiu Rancou, bucha com tudo Arranhou a carcaça do carro Tá? Da bomba do carro, na verdade Não é desse carro, tá? Isso aqui é só um exemplo Essas são as peças desse carro Esse aqui superaqueceu também As paletas não se movimentam, tá? Mas enfim, pessoal Hoje o nosso objetivo É fazer a montagem dessa bomba E fazer ela voltar A sua vida de trabalho Pessoal Então Vou separar aqui pra vocês estarem vendo Também, pessoal Essa parte aqui Tá? Que é a parte Dos rotativos Tá? Então vai vir a placa aqui Tá vendo, pessoal? Vai vir a elipse Eu vou mexer aqui pra ver se as pazinhas As pazinhas vão cair Tá? Aí E ele vem até montadinho, pessoal Com a travinha tudo aqui A gente tem até que remover Essa travinha aí Aí, pessoal Agora sim Podemos começar aí Então Kit antigo Ali Tá? Kit antigo Kit novo Kit de reparos Tá? Então aqui DHB Tech Car É... Então vamos estar começando Por onde aqui, pessoal? Primeira coisa que a gente vai fazer Com a bomba, tá? A carcaça foi limpa Todas as peças que a gente reaproveita Já foram limpas A parte de válvula Aqui, ó Tudo certinho da bomba Não é uma montagem muito complicada Vocês vão estar vendo aí Então a gente vai fazer o que, pessoal? Primeira coisa que a gente vai fazer Os procedimentos de prensa Tá? É... Vou prensar O eixo No ovo já Na triseta Tá? Que é onde vai ser presa a polia Lá no carro Então vou fazer Esse procedimento de prensar Esse carinha aqui E nós vamos estar prensando Na bochinha Na carcaça também E já vou mostrar pra vocês Isso lá na prensa, tá? Pessoal, então Vou utilizar o apoio aqui Tá? Colocar aqui na prensa Aí, pessoal Aqui ele tem o caminho do óleo, tá? Vocês precisam ficar atentos a isso aí Quando remover a bucha antiga Sempre marca mais ou menos A posição do rasguinho E o caminho do óleo Pra montar igual aí, tá, pessoal? Aí não tem problema depois Agora vamos pro eixo aí Aí, pessoal Encostou lá Deu uma pressãozinha Aqui eu cheguei a dar até quase 200 Que nem precisa de tudo isso, tá, pessoal? Mas Está aí, ó O eixo Colocado, faceando Belezinha Então Estamos voltando pra bancada Pessoal, então Tiramos a peça lá Da prensa, tá? A gente traz ela aqui pro turno Por quê, pessoal? No momento que a gente aperta Essa peça aqui, tá? Ela entra E ela entra prensada Por isso que eu vou colocar na prensa Ela entra prensada Essa buchinha, tá? Então Fica um pouquinho justo É... Pro eixo Pra ele deslizar aqui, tá, pessoal? Isso aqui numa situação Normal de trabalho Entrou o óleo aqui Ele vai ter o assentamento Normal dele Aqui Na nossa oficina Eu não gosto muito de arriscar isso aí Então a gente passa Uma leve lixinha aqui, tá, pessoal? Na partinha interna Pra garantir que isso aqui Já fique assim Logo de cara, tá, pessoal? Ó Ó Tá vendo, pessoal? Ó Como é que tá bem Lisinho aí Tá? Porque senão entra o peso do retentor Entra tudo aí, pessoal Então a gente gosta de fazer esse ajuste De modo que fique perfeito Tá? Então ficou perfeitinho Bonitinho A bucha já tá sentadinha Tudo direitinho Agora nós vamos partir pra parte dos retentores ali Pessoal Então de volta à bancada aqui É... Fizemos lá o ajuste Como vocês puderam ver Belezinha, tá, galera? Isso aqui tem que ficar bem Esqueminha mesmo, tá? Justo Porém Deslizante É... Galera, então Vamos começar agora pela parte dos retentores Tá? Então a gente vai aplicar aqui já É... De imediato O... O retentor aqui da bomba Tá? O retentor aqui da... Da... Da parte de cima Ó, pessoal Vou dar uma apertadinha nele com a mão aqui, ó Como que pode colocar isso daí? Aqui a gente pode... Tem duas maneiras de colocar Tá, pessoal A gente coloca um guia Igual a gente utilizou na prensa pra descer a bucha E desce ele na prensa Tá? É o jeito que eu mais gosto A gente pode estar colocando isso daí também, pessoal É... Batendo, né? Pessoal aí Quando não tem o recurso É... Eu particularmente, pessoal Não gosto muito de bater Tá? Porque o que acontece? Quando você bate isso aqui, ó É... Depende da posição Se pegar torto Pode machucar Fazer uma quina Se a ferramenta tiver alguma rebarba Que você não prestou atenção Ou... É... Vamos lá Uma outra hipótese, né? Você dá uma pancada muito desalinhada Que você pode tirar a mola do retentor aqui E acabar danificando Então eu vou apertar ele na prensa também Pessoal, o retentor colocado, então Tá? Apertamos com o planinho Bonitinho aqui Tá? É... Vou começar agora, pessoal Vou instalar a primeira parte da válvula aqui Que já é uma parte mais simples Que é esse conjuntinho aqui, ó Tá? São essas três pecinhas A gente precisa de uma vedação aqui no pino Tá? Vou colocar agora aí Já que vocês não estão vendo Detalhe interessante aqui, pessoal Tem um furinho aqui, tá? Tem um rasgo do furinho E o segundo rasgo Contando da parte interna pra fora De fora pra dentro Primeiro rasgo É onde vai ficar o ore Tá? Se colocar aqui, pessoal Abstrue esse furo A bomba não funciona É, pessoal, beleza? Da porca do niple Pra dentro Então, no primeiro Rasgo, né? O segundo rasgo Tem o furinho Conforme eu mostrei pra vocês Lá o furinho Esse furinho se tampar Pessoal, eu já fiz essa besteira aqui Há 10 anos atrás E ralei pra achar esse defeito Então Sempre aqui nesse local Tá ok? Aí vamos inserir aqui, pessoal A mola Tá? Inserir a mola Aí, galera Vou colocar um pouquinho De fluido aqui dentro, tá? Pessoal, por que que eu tô colocando Esse fluido aqui agora? É, aí agora foi Por que que eu tô colocando Esse fluido aqui agora? Por conta aqui, pessoal Da válvula, tá? Que ali é uma parede lisa Então pra válvula descer Mais tranquilamente Ela já vai lubrificadinha aí Beleza, pessoal? Então, coloquei a válvula ali Vou dar uma testadinha aqui, ó Vocês conseguem ouvir O barulho dela se movimentando aí Tá ok? Não tá travando Não tá enroscando nada Tá? Então a gente já vai pôr aqui agora O niple, tá, pessoal? Colocar o niplezinho Que a gente preparou aí Com o orig Encostei, pessoal Totalmente na mão Agora eu vou aplicar um torque nele Aqui na morsa Pessoal, então encostou aí, ó 22, tá? Repito Vou aplicar um torque aqui Pessoal Algo entre 2 e 4 quilos, tá? Vê a confiança de vocês aí Não tem muito valor exato não Isso aqui às vezes vem bem apertado pra nós Às vezes a pessoa vai soltar a mangueira Como é que são lá Isso aí sai junto Porque não apertaram muito Tá? Então a gente aplica esse torquezinho aí No caso aqui eu apliquei 3 quilos aí, tá, pessoal? De torque Tá ok? Então já preparamos a parte da válvula Já colocamos a bucha Já colocamos o retentor Já colocamos o eixo Né? A gente já pode Meio que Colocar esse eixo na bomba Tá, pessoal? Vou fazer o mesmo procedimento ali, ó Colocar um pouquinho de fluido Tá? E já vou aplicar aqui, ó Vai dando uma giradinha aqui, galera Olha lá Belezinha Já apliquei o eixo Tá? Apliquei o eixo aí na bomba Então daí já dá pra gente começar a partir Pra parte interna aqui da montagem Antes disso, pessoal Aproveitar que a gente já tá aqui Próximo dessa parte metálica É... A gente vai montar a parte traseira, tá, pessoal? A parte da tampa aí Na parte da tampa a gente vai utilizar Esse óring aqui, tá, pessoal? Esse óring mais fininho A gente vai colocar aqui, pessoal Que ele é o fechamento Dessa tampa aqui, tá? Pessoal, agora A gente vai utilizar a primeira parte, né? Na verdade, a segunda peça Do conjunto que veio aqui da DHB pra nós, tá? A gente vai utilizar agora No caso, a placa traseira aqui A placa de pressão traseira Já utilizamos o eixo Agora a gente vai utilizar A placa de pressão traseira Tá? Então vamos colocar aqui, pessoal Já colocamos o óring Vamos colocar a mola Tá? Mola de pressão que vai aqui E vamos tá colocando a placa traseira Aplicar também um pouquinho De fluido nela aqui, pessoal Com todo cuidado, tá? É... A gente vai Encaixar aqui, ó Aí, pessoal A gente faz esse pré-encaixe Pessoal, então tá montada a traseira aqui, tá? Parte do fechamento Da bomba Depois disso aí Já é só a trava notálica Né? Então agora a gente pode começar A tá montando o Miolo da bomba Tá? É... Pessoal No caso dessa bomba de HD aqui E outras bombas também Tá? Uma coisa importante Que eu quero mostrar pra vocês Essas peças aqui, pessoal Elas vieram aí É... Dentro desse saquinho E ele veio Lubrificado Com... É... Um óleo, tá, pessoal? Ele veio protegido, né? Vem com óleo protetivo aí Um material pra proteger Pra ela se manter Assim, dessa forma É... Por isso que a gente vai fazendo As montagens E já vai colocando É... O fluido Tá, pessoal? Então é importante a gente observar Esse fator corrosão E a luva, tá, pessoal? A gente utiliza a luva No caso dessa montagem Aqui em específico Essa bomba aqui, por exemplo É uma bomba que ela Talvez não seja instalada Tão breve Então, ela vai ficar parada E isso aqui vai entrar No processo corrosivo Se a gente monta, tá, pessoal? A nossa... O suor, né? A nossa... A umidade do nosso corpo Vai passar pra isso daqui E vai contribuir, né? Não que aqui ela não esteja exposta Mas vai contribuir Pra danificar uma bomba dessa E às vezes até em estoque Então, é... A gente teve relatos recentes Agora de clientes Clientes que... Que entraram em contato com a gente Adquiriram peças originais Tá? De estoque antigo É... Inclusive tem um cliente Que via YouTube Fez esse contato conosco É... Comprou uma caixa de direção, tá, pessoal? Original, DHB Tudo certinho Estoque antigo Montou no carro Passou poucos meses A caixa veio É... Apresentar vazamento Né? E foi por conta Da oxidação Tá? É... Vou mostrar pra vocês O quanto Uma corrosão Ela pode ser É... Terrível, tá, pessoal? Quero aproveitar o espaço Pra vocês verem O quanto é sério A questão É... Das luas Pra alguns Pode ser um pouco de De frescura Muito, né? Mas, enfim Vai contribuir bastante Pra vida útil Do componente Legal? Então vou mostrar pra vocês Um super BO Agora que tem pra gente resolver Essa semana É... Vou dar uma breve Palinha pra vocês Sobre esse assunto de corrosão Pra vocês verem O quão sério é Tá, pessoal? Então essa semana Já tem aí A gente vai entrar A semana aí Recheado de... De... De BOs aí Tá, pessoal? Essa aqui é uma caixa Que algum reparador Fez aí Tá? O cliente não ficou satisfeito Deu problema Mas o problema real Da caixa não foi resolvido Tá? Olha o quanto corroeu Essa caixa aqui Tá, pessoal? Isso aqui é de um Ford Fusion aí Dos anos de 2010 O reparador só passou graxa No meio da... Dá pra vocês verem aí Olha Passou só graxa No meio da ferrugem aí E mandou bala Pegou o dinheiro do cliente E não solucionou, né? O cliente ele... Ele... É... Nos contactou aí Perguntou se podia trazer a caixa E aí a gente vai trazer Vai desmontar Tá, pessoal? Essa caixa elétrica também Pra ver É... Pessoal Vou deixar pra vocês Nosso Instagram Se inscreve no canal Dá o joinha Pessoal Ativa o sininho Pra quando sair novos conteúdos Em breve a gente vai estar Colocando conteúdo Dessas direções aqui também Sistema elétrico, tá, pessoal? Quanto a corrosão Ele é Ele é algo assim Complicado em direção, tá? Tanto ali na bomba Que eu tô mostrando pra vocês Quanto nas caixas de direção Ó, pessoal, essa aqui é de uma levina Tá? Era, né? De uma levina Uma cremalheira Totalmente oxidada, tá, pessoal? Nesse caso tem que fazer Substituição Cremalheira, pinhão, tudo Tá? Ferruge Fora no rolamento Tudo aí Tudo motivo de entrada de água Tudo motivo, né? De um certo descuido Às vezes de algum reparador Até do proprietário mesmo Pessoal, essa outra aqui, ó Nessa semana a gente tá recheado De BO mesmo Essa outra aqui, pessoal É de um versa, tá? Vou mostrar pra vocês aqui Ó, mesma coisa, tá? Ó o jeito que tá isso aqui, pessoal Ó, isso aqui Provavelmente pouco se aproveita, tá? Braço axial de má qualidade, tá, pessoal? Colocado Com umidade Coifa solta, né? Existe a penetração da água E começa o processo, né, pessoal? Corrosivo Isso daqui não vou conseguir tirar agora Mas dá pra ver que no eixo Também tem corrosão Beleza, pessoal? Vou tá deixando pra vocês aí também Umas imagens, tá? Isso aqui tem solução, pessoal Muitas vezes tem solução, sim Vou deixar umas imagens pra vocês De um antes e depois Do Chevrolet Camaro, tá? Tem o vídeo aí no canal Que a gente mostra o Camaro do início Quando ele chegou Que a gente ia fazer o projeto É o Camaro 2014 É... Da corrosão antes E depois Antes da montagem Como que ficou as peças Pra poder ser feito a montagem Tá? Beleza? Mas vamos dar sequência aí pra bomba Então E acompanha aí com a gente Pessoal É... Então Voltamos aí É... Vamos continuar, tá? Já esclarecidas as dúvidas Com relação a corrosão E as luvas Vocês viram aí, né, pessoal? Que o negócio fica feio mesmo, tá? Então O pessoal comenta aí Fala que é um pouco frescura A luva e tal Pessoal Aqui a gente tenta fazer o melhor, né? Pro nosso cliente E também, né? Colocar um padrão aí De qualidade Que nos agrade principalmente Tá, pessoal? Então Tranquilo, galera É... Vamos começar então agora Colocar as partes internas Tentando arranjar uma posição aqui Que fique boa Deixa eu ver aqui Acho que aqui Fica uma posição melhor pra vocês Eu vou tentar montar inclinado assim, tá, pessoal? É um pouco mais difícil Mas eu vou... Vou tentar estar montando Dessa maneira, tá? Bom, pessoal Então agora eu vou colocar os guias aqui, ó Colocar os guias aqui, pessoal Tem dois furinhos lá dentro, ó Tá colocando esses dois guias aí Que eles são meio que Produto principal aí Pra gente Tá conseguindo Aplicar essa montagem aí Olha lá, pessoal Aí inserimos os guias aí, pessoal E vou colocar a primeira placa agora Que é a placa lá de baixo Pessoal, note aqui, ó Que a gente tem um Um rasguinho menor Um rasgo maior E um furo Tá, pessoal? Esse rasgo maior Ele vai ter que casar com aquele Furo que tem lá dentro, ó, pessoal Ele vai casar assim, ó Tá vendo? Vai dar pra ver certinho na câmera aí, ó Bem bonitinho Ele vai casar ali Pessoal, se colocar isso aqui Ao contrário Tá, errado Vamos pôr de cabeça pra baixo Aqui, ó, pessoal Ele não casa com ninguém Tá? Ou então a gente, né Isso aqui é meio que Vem numa condição Que a gente praticamente Não tem como errar Mas, né Fica aí a dica Aí, pessoal, ó A gente vai vir aqui Vai descer a plaquinha com calma Olha lá Então, continuou o furo lá e tal Porém, agora com a placa já instalada Beleza, pessoal? Aí eu vou colocar aqui agora O... A elipse, tá, pessoal? É onde o rotor vai trabalhar internamente aqui Pra realizar a pressão Pessoal, eu deixo essa marquinha da DHB Virada sempre pra cima, tá? É sempre assim que vieram as bombas montadas pra nós Desde que começamos a trabalhar Tá? Esse lado, assim Ou assim Isso aqui não vai importar muito Mas A marca Virada pra cima aqui, tá, pessoal? Olha lá Então Encaixamos ela aí, pessoal Encaixou ela aí, pessoal O que a gente vai fazer? Agora vamos pro rotor Olha como é que é rápida essa montagem aqui Pessoal Vou colocar um pouquinho de fluido aqui no rotor Um pouquinho lá dentro na placa Depois a gente vai fazer até um abastecimentozinho Pessoal Pode ser que alguma das palhetas Olha, eu soltei aquelas ali pra vocês verem Tá? Essa daqui eu vou tentar colocar meio que já Já encaixado, tá, pessoal? Olha lá Então a gente já meio que, vamos dizer Que já entrou com algumas palhetas aí Já na posição mesmo É, dele Né, pessoal? Aí, ó Agora, pessoal Vou tá pegando um ímã Pra gente Pra gente colocar nas outras fazinhas aí Pessoal Vim pegar o ímã aqui Lembrei de uma coisa interessante aqui, pessoal Ó Pessoal Agradecer aí É, a loja do Mecânico Mandou pra gente Esse gaveteiro aqui, pessoal Esse gaveteiro é um gaveteiro recente A gente colocou A gente tá fazendo um teste nele aqui na bancada, tá, pessoal? Ó Que gaveteiro bacana Tem chave, tudo Né A gente não sabe se ele vai ficar aqui na bancada Mas são quatro gavetas aí E... Espetacular, tá, pessoal? Novinho Tô Comecei a utilizar ele ontem Muito bacana Vou deixar até o link pra vocês aí Quem se interessar Cabe muita coisa Tem separação nas gavetas Ó A gente colocou algumas coisas já aí direitinho Tá? Vou tá deixando aí pra vocês Beleza? Então, pessoal Pegamos um ímã aqui, ó Vamos lá Então vamos capturar aqui, ó Uma Uma pazinha, tá? Vou tá inserindo ali, pessoal Beleza? Então nós vamos fazer de uma em uma aí Até colocar todas Pessoal, então Inserimos aí, tá? E agora a gente precisa travar o rotor, pessoal A gente precisa travar esse rotor Pra ele não sair mais Tá, pessoal? Esse rotor não levantar Vou aí sair da posição Pessoal Vou dar uma dica pra colocar essa travinha Já dei essa dica em outros vídeos Essa travinha aqui, tá? Então vamos aplicar a travinha, pessoal, tá? Vou dar a dica pra vocês Como a gente aplica essa travinha Pessoal, já mostrei isso em outros vídeos Utilizei esse pito longo Número 10, tá? 10 aí, ó Kingtone Tá, pessoal? Quem quiser também aí Vou tá deixando o caminho pra vocês aí Pessoal, a gente ponta a travinha aqui, ó Tá vendo? A gente dá uma pontadinha nela aqui assim, pessoal Mais ou menos Nessa posição meio de lado E aí, galera, ó Vou vir aqui Vamos ver se ele vai conseguir pegar Vamos lá, galera Chega aqui, ó E só dá uma giradinha no pito Tá? Faz esse movimento aqui Que ele já vai jogar no alojamento Vamos testar, galera Pra ver se deu certo Aqui, ó Ó, galera, ó Certo? Então, tá segurando Tá? O rotativo Tudo ok Pessoal, agora eu vou levar A bomba aqui na morsa Tá? Vou prender ela aqui, pessoal Uma posição boa pra vocês Poderem, tá? Tá vendo o que que acontece aí Aí, pessoal Pessoal, vou aplicar agora O órigo Que veda a tampa Tá? A tampa principal, hein? Vai vir aqui, pessoal Ó Esse pedacinho aqui Mesma coisa, tá, pessoal? Tem dois rasgos aqui, tá? O primeiro aqui, né? De dentro pra fora É pro órigo E o segundo é pra trava De fora pra dentro Primeiro o órigo é da trava Depois vem a tampa É... Desculpa O primeiro rasga é a trava Depois vem a tampa Depois vem o segundo rasga Onde se aplica o órigo aí Ok? Pessoal, então Vamos lá, ó Não vamos ter dó De jogar óleo aí Dentro da bomba aí Falei pra vocês Sobre a corrosão Corrosão não pode acontecer Tá, pessoal? Bomba novinha A gente não vai Correr esse risco De danificar ela, né? Aí, pessoal Agora a gente vai fazer o que, ó? De novo, pessoal Ó Furinho Tá? A gente tem o furinho E os rasgos A gente vai ter que fazer o que? Esses dois furinhos aqui, pessoal Este e este Vão ter que casar Com os pinos guias aí Certo? Então quem tiver dificuldade Faz uma marquinha aqui na carcaça Outra marquinha Pra eu saber em que posição Ficou o seu pino Pra você não correr o risco De estar colocando esse pino aí De forma errada, tá, pessoal? Então vou utilizar o ímã aqui, ó Pra dar um apoio pra nós Tá? E já vou tentar, né? Meio de lado aqui Junto com o cameraman Na briga de espaço aqui Pra gente ver se a gente consegue Ó, pessoal Rodei pra um lado Rodei pro outro Pra eu ter certeza de Onde que é o meu Meu furo Fiquei com dúvida, pessoal Volta de novo Não tem problema Tá? E nesse primeiro Nesse início aqui Você vai conseguir Tranquilo Aí, galera É isso Eu vou empurrar com a mão aqui, pessoal Às vezes Tá? Isso aqui fica um pouco difícil De entrar Por conta da pressão Da mola aqui, pessoal Na parte de trás Tá? E aí depois A gente já tem que vir com a trava Ó Vou tentar colocar com a mão Aí pra vocês estarem vendo Tá, galera É bem difícil, tá, pessoal? Vocês podem ver que ele não desce Tá? Ele não desce Então, às vezes Dá pra dar uma pancadinha Tá, pessoal? Aí empurrando Mas não tá pronto ainda, tá? Eu vou pegar uma ferramenta Pra vocês verem Como que eu faço daqui Quando ele tá ruim Assim, de descer Pessoal É... Colocamos um pouco mais em pé aí, ó A bomba Pra vocês entenderem Aqui, pessoal A gente usa Aquele apoio do Do retentor do palio Tá? Aqui é uma chapa De regulador de cinto Automotivo Tá, pessoal? A gente percebeu Que essa chapa aqui Ia dar certo Pra fazer isso aqui Aí nós fizemos aqui, pessoal Um... Um deslizante aqui, ó Pro parafuso Pra pegar vários Vários tamanhos aí Caso precise Tá? Aí a gente regula Conforme A gente quer Aí, pessoal A gente usa os próprios Furinhos da bomba aqui, ó Tá rosqueando E aí o que a gente vai fazer Basicamente aqui, pessoal A gente vai Pressionar Usando a própria bomba Pra apertar aqui, ó Aí, pessoal Então Encostou Vai dar uma apertadinha Devagarzinho Um pouquinho Em cada lado, tá, pessoal? Evita forçar também, tá, pessoal? Botar peso Se deu espaço aqui, pessoal Ó Pra vocês empurrarem E ouvir o clique da Da travinha Já tá Suficiente, ó Apertei Ó, pessoal Já ouvi até a travinha Dando um estralinho ali Fazer o que, pessoal? Pra efeito de conferência Tá? Efeito de conferência Vamos pegar uma chavinha Vamos dar uma pancadinha aqui, ó Na trava Ó, pessoal Note Deixa eu encontrar aqui Ó, pessoal Note, ó Que eu consigo Praticamente girar a trava, tá, ó Se eu bater aqui Um pouquinho pra cá Ou um pouquinho pra lá A trava Ela dá até uma giradinha Lá dentro do alojamento, tá, pessoal? Eu já vejo que tá Meio que ok Vou remover aí, ó Vocês vão poder tá vendo Aí, pessoal Ó Vem certinha a trava Tá? Ah, eu tô com dúvida ainda Não confio na ferramenta totalmente Ó, pessoal Só dar uma pancadinha aqui, ó Uma chavinha de fenda Uma pancadinha que vocês derem aqui Bem devagarzinho, ó Pra efeito de conferência Não vai matar ninguém, não, tá, pessoal? Então Tá ok Conferir não quer demais Beleza, galera? Então Basicamente, pessoal Basicamente É A bomba tá praticamente montada Agora a gente vai Dar aquele acabamento Galera Voltamos, então, aí Efectuamos aquela pintura É Padrão Pra tá protegendo a peça Tá? Efetuamos também aqui O nosso Lacre Pra efeitos de garantia Tá? Em todas as partes Onde mexemos aí, ó Na trava Tudo direitinho Pra poder aplicar a garantia Pro nosso cliente aí Tudo direitinho Pessoal É Falei pra vocês da luva Agora a gente pode pegar Na bomba Tranquilo Ela já tá pintada Tá protegida Tá? É Contra a oxidação Vou fazer mais um abastecimento Aqui, ó Tá? Com a motolia Pelo furo Que é onde a bomba Recebe o fluido Tá? A bomba vai ficar parada Não sei o momento Exato que ela vai ser instalada Então vamos fazer isso daí Pessoal E Colocar a tampinha Quem tava na dúvida Por que que tem que pôr tampinha Ou por que que não pode Que aí ela não vai derramar Né, pessoal O fluido Não vai deixar Alguma contaminação externa Vire aí Tá? Pessoal E Então fizemos a aplicação De todos os itens Aqui no kit de reparos Da Techcar Ficou esse oring Pessoal Por que que vem Dois orings Desse daí? Tá? Vou explicar pra vocês Agora Essa bomba Tá? Quando é uma bomba De reservatório Acoplado Como A DHB Tá? Como é que funciona Pessoal Pra fazer o acoplamento Do reservatório Peguei um reservatório Aqui pra vocês estarem Vendo do Peugeot Pra fazer acoplamento Desse reservatório Na bomba Aqui, tá pessoal No lugar desse cano Aqui, ó Ele teria aqui Um espaço vago E aí esse reservatório Entraria aqui, ó Quem tem Peugeot Aí sabe que é algo Parecido com isso daqui Então o que que ia acontecer Pessoal A gente precisa colocar Esse oringzinho Aqui, ó galera Vou instalar ele aqui Só pra vocês saberem Por que Desse Segundo oring, tá? É pra vedar o reservatório Na bomba Quando se trata De uma bomba Com reservatório Acoplado Então É O reparo Ele vem completo Pra os dois modelos De bomba, tá pessoal? É O reparo da Teccar No caso dessa bomba Está aprovado Beleza galera? Agradecer aí A gente mandou esse kit Pra nós Tá? E esse foi o vídeo De hoje Restauração Da bomba De direção hidráulica Da linha Fiat Palio 96 a 2000 Vai ficar a fotinha aí Do modelinho Pra vocês estarem vendo Pessoal Muito obrigado Siga nosso Instagram Deixe seu like E até a próxima It's time to look at the enemy Tchau Tchau